Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Buda ensinou que até mesmo a felicidade pessoal educa, uma palavra da língua Pali que significa sofrimento ou insatisfação. Ela é inseparável do seu oposto. Significa que a felicidade e a infelicidade são, na verdade, uma coisa só. Somente a ilusão do tempo as separa. Isso não significa uma negatividade. É simplesmente reconhecer a natureza das coisas para não viver atrás de uma ilusão pelo resto da vida. Nem quer dizer que você não deva mais apreciar os objetos e as circunstâncias agradáveis e bonitas. Porém, usá-los para procurar aquilo que não podem dar. Uma identidade, um sentido de permanência e satisfação. É uma receita para a frustração e o sofrimento. Toda a indústria da propaganda e a sociedade de consumo entrariam em colapso se as pessoas se tornassem iluminadas e deixassem de tentar encontrar as suas identidades através dos objetos. Quanto mais usamos esse caminho para encontrar a felicidade, mais estaremos nos iludindo. Nada lá fora vai conseguir nos trazer satisfação, exceto por um tempo e de modo superficial. Mas talvez você precise passar por muitas decepções antes de perceber a verdade. Os objetos e as circunstâncias podem lhe dar prazer, mas também vão lhe trazer o sofrimento. Eles podem lhe dar prazer, mas não trazer a alegria. A alegria não tem uma causa e brota dentro de nós. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.